Doutor Rússio, quem te preocupa mais e fala um pouco mais das duas contusões, tanto a de Sousa como a de Alenco. A primeira contusão foi a de Sousa, ele teve um trauma de volta na região com o estereiro da perna e nesse mesmo lance, com o trauma direto, se você observar a parte do estereiro da perna dele, tem a maca do escravo da de Alenco, inclusive eu estou até com as fotos aqui, se eu quiser ouvir. Eu vi, eu vi. E como o pé dele estava apoiado, então teve também associado uma torção de contusões. Ele tapidou no túnel, ele tapidou também na região com o pé de Alenco da perna, na portuguesa, como a gente diz. Ela mudou provavelmente, deve melhorar amanhã, mas muito provavelmente também a gente deve fazer um exemplo de imagem para afastar qualquer versão mais grande. O Carlos, ele já tinha uma lesão tarde sendo tratada no ligamento colateral medial e ele ainda continua, ele tapidou na mesma região, só que de menor intensidade, mas eu acho que os jogadores, quando eles estão numa fase de recuperação, estão voltando na lesão. Quando eles têm alguma dor naquele local, eles ficam um pouco mais preocupados e a gente vai avaliar o melhor.